Música Olá, está no ar o programa segunda musical especial 300 anos de Minas Gerais, música do barroco mineiro. Este concerto marca a abertura da semana de celebração dos 300 anos do nosso estado, realizada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais e alguns parceiros, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública do Estado, além da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Vocês verão o cravista Antônio Carlos de Magalhães e a soprano Elisete Gomes interpretarem composições desse fértil período da música em Minas Gerais. Antônio Carlos de Magalhães estudou piano na Universidade Federal de Minas Gerais e é pós-graduado pela Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG. Ele exerce a direção artística do projeto Segunda Musical da Assembleia Legislativa desde 2009. Gravou quatro CDs solo, Sabará, O Cravo e a Rosa, Forte Piano no Brasil do século XIX e Cravo e Cantigas. O músico realizou concertos solo e em grupo por todo o Brasil e na Alemanha, Portugal, Uruguai, Áustria e Polônia, entre outros países. Elisete Gomes é bacharel em canto pela Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais e atualmente é uma das mais renomadas cantoras líricas do Brasil. A artista já se apresentou na Itália, Portugal, Espanha, Suíça e em alguns países da América do Sul, como o Chile e também o Uruguai. Atualmente, ela é preparadora vocal e corista do coral Concentus Musicum da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Então, com vocês, Antônio Carlos de Magalhães e Elisete Gomes. Música 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 Amém. 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 Obrigada Elisete Gomes e Antônio Carlos de Magalhães pela linda apresentação e obrigada também a você que nos acompanhou aí da sua casa.